Na valente terra nordestina Caso você trombasse com Maria Bonita entre os anos 1930 e 1938, enquanto ela perambulava pelo sertão nordestino ao lado de Lampião, você teria uma imagem diferente da que imagina hoje. Dezenas de retratos da cangaceira foram pintados através do tempo, mas qual é o real? Maria de Déia, como era conhecida, ainda em vida, recebeu muitos vocativos, entre eles transgressora e empoderada. Realmente, ela fugiu ao padrão de sua época e quebrou diversas barreiras ao acompanhar Lampião e seu bando. Para começar, ela era casada quando conheceu o cangaceiro. Esposou-se com 15 anos com um primo sapateiro. Em pouco tempo, ficou frustrada com sua relação e um dia quando Lampião visitou a casa de sua mãe, viu a chance de ficar com o homem intencionalmente famoso. Até começar a namorar com ele em 1929, Maria de Déia era uma dona de casa. Cozinhava, bordava, lavava, deixou essa vida para trás e em 1930 se tornou a primeira mulher da história do Brasil a viver como cangaceira. Maria de Déia vivia com diversas joias, as mais caras do sertão, todas roubadas por Lampião. Em uma mão, carregava anéis em todos os dedos. Na outra, empunhava um coach calibre .38. Seu punhal de estimação tinha 32 centímetros e era feito de prata, marfim e onyx. Diferente das outras mulheres do bando, de forma empoderada, Maria Bonita decidiu, por vontade própria, entrar para o cangaço e acompanhar o cotidiano de Lampião. No entanto, assim como as outras figuras femininas, teve de entregar sua única filha, Expedita, para um fazendeiro em 1931. Mas não pense que, por ter sido empoderada no começo, Maria tinha um espírito feminista. Longe disso, além de ajudar a torturar as vítimas de seu companheiro, por vezes, ela arrancava os brincos das mulheres até rasgar seus lóbulos. Ela apoiava fortemente o assassinato de mulheres adúlteras. Maria, de fato, impediu que Lampião matasse muita gente, mas também teve seu saldo quando as contas chegaram. Dona de uma risada alta, odiada por Dadá, sua eterna rival, a cangaceira vivia sob as regras do sertão nordestino. Em um dia, usava seda e joias delicadas. No outro, para andar pelas terras, usava botas de peles de animais. O grupo funcionava como uma lógica de divisão de tarefas. Ao contrário de sua vida de dona de casa, no cangaço, costurar, lavar e cozinhar era uma obrigação de todos, fossem homens ou mulheres. Mesmo assim, via a diferença entre os sexos, quando o assunto era brilhar no cangaço. Por mais que possuísse suas armas e suas habilidades, Maria de Déia via o resto das mulheres mal encostando em armas. Naquela narrativa, as cangaceiras eram coadjuvantes, mal sabiam atirar. Quem fazia sucesso e aparecia em capas de jornais eram os homens. A diferença entre os gêneros, entretanto, não impediu que Maria de Déia fosse morta de forma fria e empiedosa, assim como todos os outros cangaceiros. Viu de perto o dia em que o bando de Lampião foi dizimado em uma emboscada policial. No dia 28 de julho de 1938, o dia estava começando. Os cangaceiros acordavam, o cheiro de café pairava no ar. De repente, enquanto segurava uma bacia em suas mãos, Maria foi atingida por uma bala no abdômen. Caída no chão, agonizando, assistiu de camarote quando um soldado degolou seu marido para, em seguida, ter o mesmo fim. Seu corpo, no entanto, teve outro destino. Enquanto as cabeças dos onze cangaceiros, incluindo a dela, foram depois expostas ao público em Maceió, o corpo de Maria Bonita foi abandonado com as pernas abertas e um pedaço de madeira enfiada em sua genitália. Foi aí, depois de sua morte, que Maria de Déia recebeu outro apelido. Seu nome, que era antes uma referência à sua mãe, chamada Déia, passou a ser outro. Nasceu, então, Maria Bonita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho